Na sala de exames teóricos, ar-condicionado quebrado e dois computadores com defeito. Na parte de atendimento ao público, uma série de arquivos empulhados. Já na área externa, mais problemas estruturais registrados em uma das sedes do Siretran, em Campos dos Goitacazes, Norte Fluminense. As condições precárias de trabalho fazem parte dos motivos para a greve da categoria do Detran. Hoje existe uma deficiência muito grande de estrutura, como falta de banheiros, distribuição de água. Nós, servidores, não temos água para beber no órgão. Se fala sobre falta de vagas para a prova teórica, mas existem dois computadores com defeito há mais de três meses, que causam impacto mensal de atendimentos em 360 candidatos que deixam fazer a prova. Fora vazamentos, acumulo de sujeira, papel. No segundo dia de paralisação, foi realizada uma assembleia na Alerje, com a presença de servidores para discutir a pauta do plano de cargos e salários. Mas a falta de representantes da Casa Civil na audiência pode dificultar a negociação, como explica o servidor, que prefere não ser identificado. Preocupa a gente porque nós temos um prazo legal até 30 de junho, para a aprovação de qualquer majoração ou benefícios para os servidores, e para que não entre no novo regime de reparação fiscal que inicia no próximo dia 30. As provas teóricas estão disponibilizadas em 50% da capacidade. Já as avaliações práticas de ônibus e caminhões marcadas para esta semana foram suspensas. Agora, são as provas de motocicleta que correm o risco de serem adiadas. Enquanto não há uma resposta definitiva, os alunos se preparam na expectativa pelo exame. Foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio que o sindicato rejeite a paralisação sob pena de multa de R$ 500 mil por dia. Apesar da decisão, o servidor, que está há quase 10 anos no Detran, afirma que o movimento não será interrompido sem que haja um acordo. Desde 2013, foi a última majoração salarial que nós tivemos. E desde então, a gente só vem tendo perdas salariais devido à alta da inflação, o preço de tudo subindo. Hoje está muito difícil sobreviver com o salário que o Detran paga os servidores.